Olho para o céu e o que vejo São nuvens carregadas de você Piso a areia e penso no teu beijo Sei que um dia vai acontecer Tudo é ausência no que quero Um barco no horizonte que não vem Você era somente o que faltava Pra me faltar tudo de uma vez Noites me atravessam sem luar Tardes que terminam sem ter fim Um dia ainda consigo lhe falar Da tempestade que causou em mim Passa como quem rompe a represa Deixando a luz sempre acesa Mais que uma simples promessa Vem tá Vem junto da correnteza Vem que eu não tenho saída Vem transformar minha vida Me conheço e sei que sempre volto Pra dentro onde me encontro e fico só Coisas que não via ando vendo Preciso é olhar mais ao meu redor É tanto céu e mar, tantas estrelas Tudo em volta só quer nos unir Eu paro, olho, penso e não entendo Por que você ainda não está aqui Noites me atravessam sem luar Tardes que terminam sem ter fim Um dia ainda consigo lhe falar Da tempestade que causou em mim Passa como quem rompe a represa Deixando a luz sempre acesa Mais que uma simples promessa Vem tá Vem junto da correnteza Vem que eu não tenho saída Vem transformar minha vida Vem gastando os meus sapatos Me livrando de alguns pesos Perdoando os meus enganos Desfazendo as minhas malas Quem sabe assim chegar mais perto Vim, achei que eu me acompanhava E ficava confiante Outra hora era um nada A vida presa num barbante E eu que dava um nó Eu lembrava de nós dois Mas já cansava de esperar E tão só eu me sentia E seguia a procurar Esse algo, alguém, alguma coisa Pra me acompanhar Se há alguém no ar Se há alguém no ar Responda a seu chamar Alguém gritou meu nome Ou eu quis escutar Ou eu quis escutar Vem, eu sei que está por perto Vem, eu sei que está por perto E por que não me responde Se também tuas esperas Se também tuas esperas Te levaram pra tão longe É longe É longe esse lugar Vem, nunca é tarde ou distante Pra eu te contar os meus segredos A vida solta num instante Tenho coragem Tenho medo sim É mais Mas Que se danem os nós Se há Alguém no ar Responda Se eu chamar Alguém gritou Meu nome Ou eu quis escutar Se há Se há Alguém no ar Se há Responda a seu chamar Alguém gritou meu nome Ou eu Quis escutar Se há Alguém gritou meu nome Você sumiu Desarvorei Eu não pensei Levar um nó Te destratar Não destratei Eu sempre dei O meu melhor E não sei Como aconteceu Pensava eu Ser teu herói Só essa dor Não me esqueceu Foi me apertando Foi me apertando E como dói De alguma coisa Isso valeu Ficou mais claro Quem sou eu Brilhou o sol Onde foi breu E a minha vida começou E quando viu Que eu tava bem Foi de meu bem Que me chamou Mas pra você Nem fica bem Pedir perdão Dizer que errou Não diz que sim Não diz que não Não diz que deu E nem constrói Não deu valor Ao que foi seu Se arrependeu Isso lhe rói De alguma coisa Isso valeu Ficou mais claro Quem sou eu Brilhou o sol Onde foi breu E a minha vida começou Ficou mais claro Quem sou eu E a minha vida começou E a minha vida começou Brilhou o sol Onde foi breu E a minha vida começou Stop to drink Stop to drink E quando viu que eu tava bem Foi de meu bem que me chamou Mas pra você nem fica bem Pedir perdão, dizer que errou Não diz que sim, não diz que não Não diz que deu e nem constrói Não deu valor ao que foi seu Se arrependeu, isso lhe rói De alguma coisa isso valeu Ficou mais claro quem sou eu Brilhou o sol onde foi breu E a minha vida começou Ficou mais claro quem sou eu E a minha vida começou Brilhou o sol onde foi breu E a minha vida começou Ficou mais claro quem sou eu E a minha vida começou Brilhou o sol onde foi breu E a minha vida começou Obrigado Sim Tudo agora está no seu lugar O universo até parece conspirar Pra que não seja em vão Tanto tempo esperando esse amor Sim Parece até que nada em nós mudou Tanta coisa a gente inventou Pra chegar afinal Onde sempre eu te quis Ver chegar Paixões que eu vivi como se fossem uma A tua espera sempre foi assim Contratos feitos com o tempo Amores são sempre possíveis Sim Oh, sim Oh, sim Oh, sim Sim, tudo agora está no seu lugar O universo até parece conspirar Pra que não seja em vão Tanto tempo esperando esse amor Sim, parece até que nada em nós mudou Tanta coisa a gente inventou Pra chegar a final Onde sempre eu te quis ver chegar Paixões que eu vivi como se fossem uma A tua espera sempre foi assim Contratos feitos com o tempo Amores são sempre possíveis Sim Amores são sempre possíveis Sim Obrigado Eu quero uma luna llena Eu quero sentir a noite Eu quero olhar as luzes que teus olhos não me deixaram ver Eu quero partir amanhã Eu quero seguir a estrela Eu quero sentir o vento por a pele Eu quero um pensamento que enviaram Uma luna tempestade Eu quero ser uma tarde gris Quero ver a chuva corra sobre o rio O rio que por calle escorre em mim As águas que me querem levar É tão longe É tão longe É tão longe É tão longe que me deixaram esquecer É tão longe É tão longe Eu quero ser uma tarde gris Eu quero ser uma tarde gris Quero que a chuva corra sobre o rio O rio que por calle escorre em mim As águas que me querem levar É tão longe É tão longe Que me deixaram esquecer De ti Eu quero uma luna llena Eu quero sentir a noite Eu quero olhar as luzes Que teus olhos não me deixaram ver Mentiras do ano Eu quero partir amanhã Eu quero seguir a estrela Eu quero sentir o vento por a pele Um pensamento que me harão Uma louca tempestade Eu quero ser uma tarde gris Quero que a chuva corra sobre o rio O rio que por calle escorre em mim As águas que me querem levar É tão longe É tão longe As águas que me querem levar É tão longe 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 Bernardo Zubaran O cara é um monstro Estenda no chão O tapete que eu quero passar Perca a razão Deixe tudo pra me adorar Põe em minha mão Uma pedra bonita Eu lhe secredo mentiras Você acredita Não ouça não O que andam falando de mim Por puro ciúme, despeito Inveja ou coisas assim Perca a noção Do perigo que espreita Eu faço a cama na lama E você se deita Você vai me seguir Sou sua heroína em vila Viva comigo essa noite Esqueço amanhã Não diga não Não diga não aos caprichos de uma mulher Preste atenção Se você realmente me quer Em compensação Você vai me seguir Você vai me seguir Sou sua heroína em vila Viva comigo essa noite Esqueço amanhã Não diga não aos caprichos de uma mulher Não diga não aos caprichos de uma mulher Você vai me seguir Não diga não aos caprichos de uma mulher Sou sua heroína em vila Viva comigo essa noite Viva comigo essa noite Esqueço amanhã Viva comigo essa noite Viva comigo essa noite Se ficar assim me olhando Me querendo e procurando Não sei não Eu vou me apaixonar Eu não tava nem pensando E você foi me pegando E agora não importa onde vá Me ganhou Vai ter que me levar Você me vê assim Do jeito que eu sou É e faz de mim Tanto que bem quer Eu que sei tão pouco de você E você que tem Mãe me querer O jeito que eu olho Eu sei que você me vê Eu sei que você me vê Just the way I am But just think of me But just think of me What you want to be I know you found the moment I know you found the moment that we met Baby I can get an old Baby I can get an old You got me there Me querendo e procurando Me querendo e procurando Me querendo e procurando Não sei não Eu vou me apaixonar I was not even thinking And now you got me thinking Can't help myself I gotta be in love I gotta be in love You got me there I'll always be I gotta be in love I gotta be in love I gotta be in love A CIDADE NO BRASIL 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 Sinto o amor no ar Livre é meu coração Já não tenho medo de Dizer adiós 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 Toda mulher gosta de rosas e rosas e rosas Muitas vezes são vermelhas mas sempre são rosas Se o tal santo por acaso não bater com o meu Eu retomo o meu caminho e nada declarar Meia culpa cada um que vá cuidar do seu Se foi só um arranhão não vou nem soprar Porque eu sou feita pro amor da cabeça aos pés Não faço outra coisa do que me doar Se causei alguma dor não foi por querer Nunca tive a intenção de te machucar Porque eu gosto é de rosas e rosas e rosas Acompanhadas de um bilhete me deixam nervosa Toda mulher gosta de rosas e rosas e rosas Muitas vezes são vermelhas mas sempre são rosas Se o meu santo por acaso não bater com o teu Eu retomo o meu caminho e nada declarar Meia culpa cada um que vá cuidar do seu Se foi só um arranhão não vou nem soprar Porque eu sou feita pro amor da cabeça aos pés Não faço outra coisa do que me doar Se causei alguma dor não foi por querer Nunca tive a intenção de te machucar Porque eu gosto é de rosas e rosas e rosas e rosas Acompanhadas de um bilhete me deixam nervosa Toda mulher gosta de rosas e rosas e rosas Muitas vezes são vermelhas mas sempre são rosas Uma vez mais Porque eu gosto é de rosas e rosas e rosas Acompanhadas de um bilhete em verso ou em prosa Homem e mulher gostam de rosas e rosas Homem e mulher gostam de rosas e rosas e rosas Pode ser uma gravata ou uma camisa estilosa Como água no deserto Procurei teu passo incerto pra me aproximar A tempo O seu código de guerra E a certeza que te cerca Me fazem ficar Atento Não importa a tua crença Eu quero a diferença Que me faz te olhar De frente Pra falar de tolerância Pra falar de tolerância E acabar com essa distância entre nós dois Deixa eu te levar Não há razão e nem motivo pra explicar Que eu te completo E que você vai me bastar Eu sei Tô bem certo De que você vai me bastar Você vai me bastar Que te levam Não há razão e nem motivo pra explicar Que eu te completo E que você vai me bastar Eu sei Tô bem certo De que você vai me bastar Você vai me bastar Lava no oceano Um esforço sobre o humano Pra recomeçar do zero Se pareço ainda estranho Se não solto o seu rebanho E ainda assim te quero É que o amor é soberano E supera todo engano Sem jamais perder o elo É por isso que te espero E já sinto a mesma coisa em teu olhar Deixa eu te levar Não há razão e nem motivo pra explicar Eu te completo e que você vai me bastar Eu sei Tô bem certo e que você vai me bastar Eu sei Tô bem certo e que você vai me bastar Deixa eu te levar Não há razão e nem motivo pra explicar Eu te completo e que você vai me bastar Eu sei Tô bem certo e que você vai me bastar Você vai me bastar Eu sei Tô bem certo e que você vai me bastar Eu sei Tô bem certo e que você vai me bastar Eu sei Tô bem certo e que você vai me bastar Deixa eu te levar Não há razão e nem motivo pra explicar Não há razão e nem motivo pra explicar Eu te completo e que você vai me bastar Eu sei Tô bem certo e que você vai me bastar Eu sei Tô bem certo e que você vai me bastar Eu sei Tô bem certo e que você vai me bastar Eu sei Tô bem certo e que você vai me bastar Eu sei Tô bem certo e que você vai me bastar Deixa eu te levar Não consigo dormir Enquanto a lua não vem Me banhar com esses raios Que só ela tem E quem gosta da noite Que a deixe repousar Com suas aves noturnas E as bruxas Noite de lua cheia Noite de bruxas Meia-noite, sexta-feira Hora de bruxas Mas madrugada vem chegando E o que era bruxa Se escondendo Porque o dia vai Raiar Porque o dia vai Raiar Raiar Quando te prendo Na cadeia Dos abraços E te torturo E te sufoco Entre meus braços E te fuzilo Com os olhos Do desejo Te mordendo No gosto do meu beijo Quando te arranho Te manho Te manho De delícia Verdade 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 Quando te xingo Quando te xingo Quando me vingo Dos males Que me fazes Com frases De maldade Verdade Veneno Sinto Meu amor Que o amor É isso Dessas coisas Muito fora De juízo Sinto 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 Meu amor Que o amor É isso Essas coisas Muito fora De juízo Dessas coisas Dessas coisas Dessas coisas Paola Kirst Grande artista Obrigada Quando o inverno aqui chegar Vai ser verão onde você está Nem nos unem as estações Só o bater dos corações Enquanto eu me enrolo no meu cobertor Você está passando o seu bronzeador E nem as horas são horas iguais É muito cedo Ou tarde demais Eu tenho tanto pra te mostrar Você também pode me visitar Podemos jantar seja que hora for A luz de velas no computador O mesmo vinho podemos tomar Mas o seu beijo eu não posso provar E nem os dias são dias iguais São muito longos Ou curtos demais Ou curtos demais Vem ser uma linha que nos oriente Ponto de encontro para o nosso amor Vamos nós dois mudar Para o Equador Quando o inverno aqui chegar Vai ser verão Paola Kirst Parceira Obrigada Um dia pra vadiar Botar a barba de molho Vendo você passear Bem pertinho do meu olho Um dia pra vadiar Botar a barba de molho Vendo você passear Bem pertinho do meu olho Sua insensatez Sua insensatez Foi que fez o meu peito chorar Não quero sair no sereno Pro da noite pra te procurar Eu até já me formei Na escola do perdão Mas não queira abusar Do meu coração Um dia pra vadiar Botar a barba de molho Vendo você passear Bem pertinho do meu olho Um dia pra vadiar Botar a barba de molho Vendo você passear Bem pertinho do meu olho Quero ver a água do mar Lambendo, roçando seus pés Você vai me despertar O apetite de mil carretés Deixa essa chama queimar Mesmo não sendo imortal Que seja eterna Ao menos por um carnaval Um dia pra vadiar Botar a barba de molho Vendo você passear Bem pertinho do meu olho Um dia pra vadiar Botar a barba de molho Vendo você passear Bem pertinho do meu olho Tenho esperança que o amor Um dia o homem redima E nunca mais se verá Outra rosa infeliz de Hiroshima Se eu não puder encontrar A felicidade sem fim Quero ao menos você Vendo você passear Bem pertinho do meu olho Obrigado Foi no casamento do carlinho cobra Depois uma festança na casa da sogra A vizinha celebrava uma alegria nova Arranjava companhia pra filha mais moça E um radinho pra animar já não podia ser Então chegou Perdeu um time só de bamba Sacudindo no swing do seu rock samba Começando o bate-coxa Que foi noite adentro Dali a vi polícia Não deu uma hora Quando a gente não precisa Chega sem demora E era padre sem batina E juiz sem toga Mais um bando de malandro Completando a roda Só não foi tudo em cana Ou sabem por quê? Por quê? Porque o guarda era sambista E muito boa a praça Deu de mão no tamborim Fez sair fumaça Fumaceira espalhou Dali num pé de vento E no balanço do Bedeu Batucada foi fazendo gente se chegar Quando só apareceu Tinha nego disputando Surdo e o Tantã No balanço do Bedeu Batucada foi fazendo gente se chegar Quando só apareceu Tinha nego disputando O surdo e o Tantã Bedeu, Bedeu, Benda Bedeu, Bendeu, mandou bem lá Bedeu, Bedeu, Bendeu, Benda Bedeu, Bendeu, mandou bem lá E papo de Parabará Parabunabutama de Parabapá Papo de Parabadó Parabunabutama de Parabapá Foi no casamento do carninho cobra Depois uma festança na casa da sogra A vizinha celebrava uma alegria nova Arranjava companhia pra filha Mais moça e um radinho pra animar Já não podia ser Então chegou, Bedeu, um time só de bamba Sacudindo no swing do seu rock samba Começando o bate-coxa Que foi noite adentro Dali a vi polícia Não deu uma hora Quando a gente não precisa Chega sem demora E era padre sem batina E juiz sem toga Mas um bando de malandro Completando a roda Só não foi tudo em cana Ou sabe por quê? Por quê? Porque o guarda era sambista E muito boa praça Deu de mão no tamborim Fez sair fumaça Fumaceira se falhou Dali num pé de vento E no balanço do Bedeu Batucada foi fazendo gente se chegar Quando só apareceu Tinha nego disputando surdo e o tantã No balanço do Bedeu Batucada foi fazendo gente se chegar Quando só apareceu Tinha nego disputando surdo e o tantã Beda, Bedeu, Bedeu, Beda Beda, Bedeu mandou bem lá Beda, Bedeu, Bedeu, Beda Beda, Bedeu mandou bem lá E bapa de parabá Bapa de parabá Bapa de parabá Bapa de parabá Parapetipo, parapetipo, parapetipo Parapetipo, parapetipo Velas pra todos os santos Licença que eu quero passar Que se afastem todos os quebrantos Que bons olhos venham me guardar Quero São Jorge pra me proteger Santo Antônio pra me casar Santa Bárbara pra me valer Santa Madalena pra me inspirar Livra-me de todos os males A chuva, o medo, o trovão Leva-me a todos os lugares Que pede meu coração Meu coração pede mais que passagem Quero albergue, delícia, as paixão Eu não quero perder a viagem Então me dá logo a palma E vem dançar essa milonga Levantando a poeira do chão Vem aqui meu amor não esconda Chega de me dizer não E vem dançar essa milonga Levantando a poeira do chão Levantando a poeira do chão Vem aqui meu amor não esconda Chega de me dizer não Velas pra todos os santos Licença que eu quero passar Que se afastem todos os quebrantos Que bons olhos venham me guardar Quero São Jorge pra me proteger Santo Antônio para me casar Santa Bárbara pra me valer Santa Madalena pra me inspirar Livra-me de todos os males Que o meu coragem Que o meu coragem Que hetero Que o meu coragem Levantando a poeira do chão Levantando a poeira do chão Chega de me dizer não Vem dançar essa rilonga Levantando a poeira do chão Vem aqui, meu amor, nos esconder Chega de me dizer não Não, não, não Agora o improviso lírico de voz da minha parceira Um improviso bem louco Vem dançar essa rilonga E vem dançar essa rilonga Levantando a poeira do chão Vem aqui, meu amor, nos esconder Chega de me dizer não Vem dançar essa rilonga Levantando a poeira do chão Vem aqui, meu amor, nos esconder Chega de me dizer não E vem dançar essa rilonga Levantando a poeira do chão Vem aqui, meu amor, nos esconder Chega de me dizer não E vem dançar essa rilonga E vem dançar essa rilonga Levantando a poeira do chão Vem aqui, meu amor, nos esconder Chega de me dizer não E vem dançar essa rilonga 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 Tchau, tchau. Tchau.